E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo meio que polêmico, né? Porque eu tô na rua e vou conversar com vocês rapidamente sobre o que aconteceu comigo aqui em Portugal e vou explicar pra vocês o que aconteceu. Bom, muita gente pergunta, né? Qual é o segredo pra poder morar em Portugal? Muita gente pergunta, ah, quanto que eu tenho que levar pra Portugal? Quanto dia certa que eu devo ter pra poder morar em Portugal? E na verdade, gente, isso não tem uma quantia certa, não existe um valor certo, não existe um valor correto porque tudo pode acontecer, né? Você pode trazer muito dinheiro e de repente você se vê numa situação onde o dinheiro vai acabar e você não vai conseguir aí realizar os seus desejos e não vai conseguir fazer as suas coisas aqui em Portugal, né? Por quê, gente? Por que isso acontece? Muita gente traz bastante dinheiro, mas acaba gastando muito dinheiro também ou então acontece muitas coisas aqui com muitas pessoas, que foi o que aconteceu comigo aqui. Bom, eu comprei um apartamento aqui em Portugal, isso já faz um ano já que eu comprei esse apartamento e na verdade eu não morei nesse apartamento desde então porque eu comprei o apartamento de uma cidade mais afastada porque os preços lá eram mais atrativos do que aqui em Lisboa ou na capital, né? no Porto e aí eu acabei optando por uma região um pouco mais barata, né? Só que é uma região barata, mas tem metrô, tem tudo perto, basta você pegar o metrô que você vai chegar lá, né? Então eu acabei optando por essa opção. Na verdade eu achei que essa opção era uma opção mais viável pra mim nesse momento, né? No momento que eu cheguei aqui em Portugal. E depois, gente, eu acabei não ficando lá, né? Acabei vindo pra Lisboa porque eu achei que as condições de trabalho aqui em Lisboa eram muito melhores do que lá no Porto e achei que tava muito complicado arrumar trabalho lá no Porto e acabei voltando aqui pra Lisboa. Gente, né, gente, vocês entenderem sobre Portugal que não existe uma fórmula, não existe um valor de fato porque isso vai depender do que vai acontecer com você aqui, vai depender de onde você morar, vai depender do que você vai gastar, vai depender do que vai acontecer na sua vida, tá? Então não tem como eu falar pra vocês, ah, traz 2 mil euros ou 3 mil euros que você vai conseguir. Eu trouxe muito mais de 20 mil euros e tive problema financeiro aqui. Cheguei numa situação aonde eu tive que... Fiquei numa situação muito difícil, tá? Pra ser mais rápido, direto com vocês. Uma situação deplorável aonde eu vi, eu cheguei num ponto que eu vi que eu ia perder tudo, né? E eu fui pedir dinheiro prestado pra algumas pessoas e ninguém tinha dinheiro pra me arrumar. E eu não conseguia também, né, arrumar o emprego da forma que eu queria, né, gente? E aí o que aconteceu foi que a situação chegou no fim do poço, né? Por quê? Chegou no fim do poço, galera, porque eu perdi tudo, né? Todo o meu dinheiro acabou, eu comprei o apartamento, tava morando aqui em Lisboa e não tinha mais condições de continuar aqui porque os custos aqui são altíssimos, né? E aí chegou num ponto que eu falei, e agora? O que eu faço? Minha única saída é voltar pro Brasil, eu não tenho mais saída, não tenho mais o que fazer, meu dinheiro acabou. Mesmo meu marido trabalhando, mesmo entrando no dinheiro, a gente não tá dando conta do recado. Foi quando eu conversei com um parente meu e um parente meu fez pra mim um empréstimo lá no Brasil aonde eu quitei todas as minhas dívidas e fiquei só com uma única conta, tá? O que eu quero deixar claro pra vocês nesse vídeo é que isso não se trata de irresponsabilidade. Isso não se trata também de planejamento. Isso se trata que isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Hoje você tem dinheiro, amanhã você pode não ter. Quando eu cheguei em Portugal, o preço das coisas era de um jeito. Hoje já tá de outra forma, né? Os valores, os preços aumentaram muito, né? A renda aumentou muito. Então tudo isso você vai colocando no lápis e isso você acaba gastando. Você acaba... o seu dinheiro, ele vai embora. E principalmente, gente, que é muito importante todos vocês entenderem que a nossa moeda, né, que no caso o real, ele não tem valor nenhum se tratando de euro. Por mais que você tenha dinheiro no Brasil, o seu dinheiro não vale nada. O seu dinheiro não rende. Por quê? 50 euros é como se fosse 200 e poucos reais. Então assim é muito pouco, entendeu? Gente, a conclusão que eu cheguei é que é muito perigoso tudo isso. É muito arriscado, tá? Eu falo pra vocês que é muito complicado. Eu quase perdi tudo, quase fiquei numa situação onde eu teria que voltar pro Brasil, né? Porque o problema maior é que a minha renda no Brasil, ela tava com problema porque o meu inquilino não tava pagando mais o aluguel, né? Porque como vocês sabem, a situação no Brasil tá muito difícil, as pessoas não têm dinheiro. Então, se ele não tá pagando, eu já não tinha mais dinheiro porque eu tinha investido todo o meu dinheiro aqui, né? Tava dependendo só desse dinheiro. E aí chegou num ponto que aconteceu essa situação. Então o que eu posso falar pra vocês é que é muito sério quando uma pessoa fica dependendo só do trabalho. Gente, não dá pra você morar em outro país dependendo só do trabalho. Você precisa ter um dinheiro guardado. Porque se você dependendo só do trabalho e de repente um dos dois é demitido ou você de repente não tem mais nenhuma fonte de renda, como que você vai fazer pra continuar sobrevivendo aqui? Você não vai conseguir sobreviver. Você não vai conseguir pagar suas contas. Até que vai chegar num ponto que você vai ter que ir embora, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês. Muitos brasileiros têm passado por isso. Muitos brasileiros estão passando por isso aqui em Portugal. e estão sofrendo, não têm dinheiro pra pagar as contas justamente por isso. Porque faz todo o planejamento, investe o dinheiro, mas depois o dinheiro acaba. Porque o euro, infelizmente, o euro vale muito, né? E o nosso dinheiro não vale nada. Como o nosso dinheiro não vale nada, a gente fica nessa situação onde, por mais que você tenha dinheiro no Brasil, ele não vale, ele não tem valor. O valor é muito pequeno e você acaba ficando nessa situação. Então, eu quase perdi tudo, mas Deus é maior. Tive uma pessoa que me ajudou, consegui me organizar, consegui me planejar novamente e agora eu aprendi a lição. Então, gente, eu tô passando essa experiência pra vocês e espero que vocês prestem atenção nisso, tá? Cuidado com o seu planejamento, porque às vezes não se trata só de você ter dinheiro, tá? É muito além disso. Precisa prestar atenção nos gastos, precisa prestar atenção em tudo, gente. Porque senão depois o seu dinheiro acaba e você vai ficar numa situação deplorável que isso quase aconteceu comigo, mas graças a Deus. E graças a Deus eu consegui sair dessa situação. E eu sei que tem muitos brasileiros que estão passando por isso, que têm dificuldade, que tá com as contas atrasadas, cartão de crédito atrasado, aluguel atrasado, tudo atrasado porque tá acreditando que vai conseguir, né? Mas aí entra essa questão que é muito séria. Aqui em Portugal é muito difícil você conseguir empréstimos, os bancos não liberam empréstimos, é muito complicado, gente. Então, não conta com isso. Não fiquem contando com isso. Corram atrás dos seus objetivos. Guardem o dinheiro pra você não passar por isso, tá? É isso que eu falo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijo. Até o próximo vídeo.